Há muito tempo sem dar as caras, ele reapareceu com força e mais cedo, pois o frio fez a temperatura despencar na madrugada desta quarta-feira em todo o território gaúcho. É, em Porto Alegre a mínima oficial foi de 10 graus centígrados no início desta manhã, mas com uma sensação térmica com vento de 5 graus. Em São José dos Ausentes, os termômetros registraram 1,3 graus e a previsão é de que esse frio se intensifique na próxima madrugada. Ele chegou e aquela expressão de sempre também. Tá horrível de frio, tá? Mantas, tocas, luvas, tudo saiu do armário. Frio de 1 grau e 3 décimos em São José dos Ausentes hoje. Em Porto Alegre, 9 graus e meio pela manhã. E vai piorar. Uma grande massa de ar seco e frio está sobre o estado. Mas amanhã será o dia mais frio dessa massa polar, porque amanhã a gente terá para Porto Alegre todo de 4, 5 graus. Está em máxima 12, 13 e muito frio à tarde também. E as mínimas poderão ser negativas na Serra de Garruxa. Mas tem gente que não espera a temperatura subir para se exercitar. Para eles, a melhor receita é correr do frio. Como é que é o exercício nesse frio? Está ótimo. Ótimo. Maravilhoso.